Régis Danese, de 50 anos, sofreu um acidente de carro na noite desta quarta-feira na cidade de Séris, em Goiás. Em vídeo publicado nas redes sociais, o cantor gospel pediu orações. Régis Danese, Silveira, da Nese, Silveira, da Nese, Silveira, da Nese, Silveira, da Nese, da Nese, Silveira, de idade, 50 anos, eu acabei de sofrer um acidente, a caminho que soube, como é que chama o lugar que eu tinha, Daniel, Séris, estou aqui sendo atendido, o carro arrebentou todo. Olha aí por mim, estou com muita dor no abdômen, o meu irmão não aconteceu nada, estava do lado, estou com muita dor no abdômen, estou sendo atendido aqui. Deus é bom, Deus é fiel. Vai dar tudo certo. Acho que eu não vou conseguir fazer o show hoje. Orem por mim. Deus é bom, Deus é fiel. Deus é meu, eu fui de Fortaleza. Conseguindo responder a tantas ligações, mensagens, eu também acabei de ter a notícia. O que aconteceu? A gente veio com o Régis até Goiânia, porque a Brenda tem um monte de divulgação, de lançamento da música dela aqui em Goiânia amanhã. E aí o Régis seguiu para o show de séries. E aí na estrada ele bateu de frente com uma carreta e parece que encapotou. Eu não tenho notícias concretas. Sei que ele agora está no hospital em Jaraguá, acho que é Jaraguá. Graças a Deus está bem, está muito machucado. Infelizmente não vai conseguir fazer o show. Só que está todo mundo me ligando, eu tenho que responder a assessora. Eu tenho que ficar sabendo notícias, como proceder para ajudar ele. Eu não sei se ele morar, onde que ele vai. Então pessoal, tem um pouquinho de paciência. Eu não vou conseguir responder todo mundo. Graças a Deus que eu e a Brenda não seguimos viagem com ele. A prova é o Senhor ter dado esse livramento, porque está vivo, graças a Deus. Diz que a caminhonete acabou o nosso carro. Mas isso é de menos, né? Agora que ele tenha saúde, que não tenha machucado nenhum órgão por dentro. Estejam em oração. Em oração, a gente precisa de oração, de energia boa. A gente precisa de boas vibrações, muita luz nesse momento. E agradecer a Deus por ter sido pior. O irmão dele, o Daniel, estava com ele. E só falou a carreta. E aí... É só ele que machucou. Vocês viram aí no Instagram dele. Então assim, eu não tenho tantas notícias a mais do que eu sei. É pelo pouco que eu estou falando do meu cunhado, porque o telefone não para. Todo mundo quer ter notícia. E a gente está aqui em Goiânia, eu e a Brenda, no hotel. Estamos perto dele, graças a Deus. E ele está, eu acho que no hospital, em Jaraguá. Hoje ele tinha show em Goiás, em Séries. E eu acho que... Acho não, certeza, né? Não vai ter show. Até porque não tem carro para ir. Mas isso alguém levaria. Mas eu acho que ele não tem condições. Ele está muito machucado. Mas machucado que, graças a Deus, está vivo. Então, estou um pouco nervosa ainda, estou tremendo. Mas Deus é fiel, Deus é bom. Então é isso, pessoal. Estejam em oração por nós. Não vou conseguir responder todo mundo que está me ligando, tá? Mas estejam orando por ele. Para que Deus venha restituir tudo. A saúde, né? Todas as coisas. E guardar. Eu não sei quantas pessoas foram envolvidas nesse acidente. Sei que teve uma carreta. Então eu não tenho muita notícia ainda. Mas graças a Deus que ele está falando. E está no hospital agora. Acho que na cidade de Jaraguá. Acho que é Ieja. Que Deus possa estar abençoando. A gente estava no carro, mas a gente ficou em Goiânia. E ele prosseguiu. Pela agenda da Brenda amanhã. Aí vamos ver como é que vai ser. O que a gente vai conseguir fazer. Se vai manter as agendas. Vai depender da situação dele. E aí agora a gente vai ter que... Não tem muito o que falar agora. Só agradecer a Deus pela vida. Pelo livramento. Porque bateu de frente com uma carreta. Capotou. Diz que o carro acabou. E torcer para não ter nenhum órgão por dentro atingido. Em nome de Jesus. Obrigada, gente. Estejam em oração, tá bom? Deus abençoe vocês. Entra na minha casa. Entra na minha vida. Mexe com minha estrutura. Para todas as feridas. Me ensina a ter santidade. Eu quero amar somente a Ti. Porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. O Senhor é meu bem maior.